O segundo serviço é o de definição de arquitetura. E o que é o serviço de definição de arquitetura? É o serviço onde o arquiteto entende todos os RAs, ele levanta todos esses RAs e com base nele, com base nessa fundamentação toda, ele vai fazer o que? Ele vai definir o modelo arquitetural, e aí a gente está falando de monolítico, arquitetura distribuída, arquitetura microcomponentizada, sendo ali de repente orientada a microservices. Enfim, é a primeira das grandes decisões que se tomam. Hoje em dia está praticamente todo mundo no automático olhando para microservices, mas essa é a primeira das decisões, e aí na sequência entram algumas outras decisões, que em cima exatamente desse modelo arquitetural, vai fazer sentido de repente você colocar alguns componentes arquiteturais. Então não é nem nesse momento que você escolhe os componentes, mas você vai ali depois para as abordagens arquiteturais, que é ali exatamente a linguagem como o negócio e a tecnologia vão se falar, principalmente nesse sentido. E aí sim você começa a entrar nos padrões arquiteturais, que é como você vai segmentar o teu código, quebrar o teu código, as camadas, ou seja, tiers e layers, e os padrões de projeto e tudo mais que você vai utilizar. E na sequência disso, talvez até em paralelo, entra-se ali também a definição das tecnologias, dos componentes arquiteturais que vão suportar todo o desenvolvimento e também a aplicação operando, tanto em ambiente de construção, de desenvolvimento, de homologação, quanto de produção. E para que serve esse trabalho de definição de arquitetura? Para quem é entregue? O que é entregue? Em geral, são entregues visões, usando alguma anotação, que poderia ser de repente C4, MDL, UML, não importa, tá? Em geral, adota-se uma anotação para se fazer esses desenhos, às vezes até proprietária, ou então documentação mesmo, textual, ou então às vezes foto de lousa ali de um rabisco que você faz na lousa para ilustrar o que é a solução, o que foi tangibilizado, concretizado de todo o estudo que foi feito. E isso é utilizado posteriormente, tanto para a equipe de desenvolvimento construir, para conseguir ter um norte de como vai ser construída a aplicação, quanto depois para os times, por exemplo, de infraestrutura, de dados e etc., para eles entenderem como a aplicação pode ser escalada, por exemplo. Então, essas visões que são criadas pelo arquiteto nesse serviço de definição de arquitetura, eles não só são utilizados para nortear a construção, como também para essas outras coisas que a gente falou, tá? Tem um fundamento aí de construir pontes entre as áreas. A ideia é exatamente essa, né? Que todas as áreas consigam ter uma visão unificada, uma visão holística do que é a solução em cima do teu desenho. Bacana? E o grande valor agregado desse serviço é que quando ele é bem feito, bem executado mesmo, a aplicação acaba tendo uma aderência muito grande com a estratégia da companhia. Então, se a companhia tem, de repente, ali uma estratégia de time to marketing, a aplicação vai ser construída de forma a entregar valor rápido. Se a estratégia é mais voltada para a escala, para aguentar um volume mais alto de usuários simultâneos, por exemplo, então a aplicação nasce com esse potencial de escalar. Se ela é mais voltada para a segurança, ela nasce com mais requisitos e critérios de segurança. E por aí vai. Além disso, a longevidade da aplicação, ou seja, o tempo que ela vai permanecer em produção, atendendo os usuários, acaba sendo muito maior. Mas só quando esse trabalho, com esse serviço de arquitetura, é muito bem executado. Se ele não é bem executado, é simplesmente uma opinião de uma pessoa ou de um arquiteto, que de repente lê um livro e está tentando aplicar aquele padrão ou aquela receitinha de bolo, isso acaba não sendo verdade. Mesmo você tendo um arquiteto dentro de um projeto, às vezes isso acaba acontecendo. E às vezes, por N motivos ali, pressão de tempo, etc. Ou até, às vezes, até o próprio arquiteto, que não tem 100% da visão da importância desse serviço, ou então não tem tempo para executar esse serviço. Enfim, acaba não sendo bem executado. E quando não é bem executado, esse valor agregado todo que a gente falou aqui, ele acaba não sendo realizado, ok? E quando se executa um serviço de definição de arquitetura? Tipicamente no início dos projetos, no comecinho dos projetos. Esse é o momento ideal para você fazer esse serviço, tá bom? Antes de começar a construir. Por quê? Porque dá um tempo hábil ali para o arquiteto tomar as primeiras decisões e conseguir nortear de uma maneira bem adequada, bem aderente mesmo ao negócio, à visão estratégica e tudo mais.